Não, este vídeo não é um clickbait. Um dos mais antigos caçadores de lendas vai ser papai em breve. Será que você já consegue imaginar quem é? Irineu, você não sabe nem eu. Antes de te revelar, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe o seu like neste vídeo. Marcelo Romário, mais conhecido como Roma Street, é um dos amigos mais antigos do youtuber Renato Garcia. Sua trajetória no quadro Caçadores de Lendas e Amizade com os Meninos é bastante complexa. Até a segunda casa lançada pelo grupo, Roma ainda morava com eles. No entanto, o youtuber optou por construir uma nova história, indo então morar com sua namorada, a Letícia Carvalho. Acho que saindo daqui vai dar bom para todo mundo, mano. Tipo, eu não vou sair daqui, vou continuar a amizade de nós. Tem gente que está pensando que a gente está até brigado. Eu não vou sair por causa de briga, não vou sair por causa de nada. Vou sair por causa disso mesmo, por causa do nosso projeto, da minha vida e tal. É isso aí, velho. Roma chegou a deixar os Caçadores de Lendas um tempo depois, se distanciando da vida pública também. Há cerca de dois anos atrás, em 2022, ele voltou a participar dos vídeos, integrando agora a equipe dos Caçadores de Lendas Elite. Mas sim, amigos, a família do Roma aumentou. Recentemente, ele e sua namorada vieram a público contar a novidade aos fãs. Em uma foto publicada no Instagram da Letícia, ela escreveu. Esperei tanto tempo para postar. Após vários sustos, choros, enjoos. Agora sim. A nova mamãe finalizou seu post com um versículo que diz. Por este filho orava eu. E o Senhor ouviu a minha oração. Que lindos, né? Que esta nova fase na vida do Roma seja muito abençoada. Sabemos que ele merece. Ansiosos para a chegada desse baby caçador? Comenta aqui quem você acha que será o próximo caçador a se tornar pai. Um dia todos nós vamos ser pai, mano. Um dia todos nós vamos ser pai. Eles não preparados para isso? É, alguns mais cedos, outros mais longe. Mas eu acho que eu vou ser pai rápido, mano. Eu já sou pai de pênis. Porque assim, eu, mano... Joga beat tênis. Eu quero ir pegando toda semana, entendeu? Tem que ir, uma hora vai sair. Uma hora você vai ter que ser contemplado. Meu filho vai ser mais smoke. Porque quando eu pego pegando sai de fumar. É o narguilha, tá com essa junta. Que era isso, meu? Que era isso, meu? Bem, por hoje é só amigos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.